E aí, gente? Como é que vocês estão? Hoje eu vou preparar uma receita de brownie. Eu já fiz uma vez há muito tempo atrás, deu certo. E hoje eu vou fazer de novo, tá? Já separei aqui, ó, os ingredientes. E eu vou mostrar pra vocês os ingredientes que vamos usar nessa receita. 500 gramas de chocolate, tá? 300 gramas de farinha. 400 de açúcar, tá? Vamos usar 6 ovos. E 200 gramas de manteiga ou margarina, tá bom, galera? Vou começar derretendo o chocolate, vou fazer no micro-ondas de 30 em 30 segundos pra não queimar, tá? Vou colocar ele pra lá pra derreter e eu já volto pra mostrar como que ficou esse chocolate derretido. E chocolate, agora eu vou colocar a manteiga aqui, ó. 200 gramas. Nossa! Em temperatura ambiente. Onde que você sabe? Ah, é? A manteiga em si só já tem 200 gramas? Tem 250, eu vou deixar um pouquinho aqui. Aí, galera, ó. Tá vendo? O brownie da Bela. Isso. E aí, vou mexer aqui e vou reservar enquanto eu bato os ovos com o açúcar. Açúcar. Esse é o refinado ou é aquele que minha mãe triturou? Não, é o refinado já. Minha mãe triturou o cristal. Ficou bom, viu, Bela? Ficou, né? Ficou bom, ficou parecendo um refinado. E o bom é fazer isso, né? Ó, manteiga aqui já derreteu, tá derretendo. Como diz minha mãe, o bom é que você comprar o cristal e bater ele no liquidificador pra virar refinado, você paga mais barato. Paga, né? No cristal. E agora, gata? Agora, eu vou bater os seis ovos com o açúcar aqui na batedeira, tá? Vou bater até dobrar de volume em mais ou menos uns quatro minutos. Vamos ver se eu consigo assim. Eu tenho um pouco de medo de fazer assim. Eu acho que deu certo. Ah, se for uma casquinha também, não tem problema nenhum, não. Esse já foi. Três. É que quando eu vou com a colher alguma coisa... Ela já tá prática, olha lá, ó. Ó. Quatro. Ela já tá prática. Cinco. E seis. E agora, os quatrocentos gramas de açúcar. Vamos usar aqui pra minha batedeira. É, batedeira chique essa, hein, gata? Você viu? Aí, ó lá, galera. E cadê o negocinho? Calma, tá aqui? Eu vou encaixando. E você tinha esquecido em casa. Bater aí, até dobrar de tamanho, mais ou menos uns quatro minutos. Quatro minutinhos batendo? Ó, pessoal. A forminha já tá untada aqui. Farinha. O brigadeiro ali, o chocolate já... Ô, amor, tá certo isso aí? E aí, ó... Tá, ó. Velocidade máxima, tá vendo? Velocidade máxima, galera. Olha lá. O brownie da Bela. Esse foi o resultado dos ovos com o açúcar batido, ó. Dobrou o tamanho. E eu contei quatro minutinhos aí no relógio. Agora eu vou bater mais um pouquinho com o chocolate e a manteiga. Olha só, galera. Hum, Guilherme. Que vontade de raspar esse brownie. Esse brownie vai ser o melhor brownie que eu vou comer na minha vida. Eu tenho certeza absoluta. Deixa eu rastar bem. Bela a mão de fada. Ó, amor, eu tô muito confiante de que esse brownie vai dar certo. Essa receita é receita de uns amigos nossos que tem sorveteria e faz na sorveteria deles. Então, Bela, vai dar certo. Pode ir que dá certo. Ó, então vamos bater mais um pouquinho. Já vai, eu vou colocar a farinha aos poucos. É isso aí, galera. Já, já a gente volta ou continua, Bela? Só tá puxa aí. Oi. Será que tá? Oi. Oi. Calma. Mais parte. Ai, agora já passou. Amor. Vamos para a próxima parte Espera mais um pouco Daqui a pouco a gente volta Não, vamos já para a próxima parte Então vamos embora Agora eu vou acrescentar a farinha aos poucos Nossa, que massa bonita Olha aqui Agora vamos a farinha Deixa eu dar uma batida E é assim galera O primeiro é o primeiro chocolate da Bela Primeiro Brown Mais um pouquinho Aí a gente vai passar na sorveteria Pegar um sorvetinho Foi a farinha Vamos deixar misturar bem Então mistura, faz tudo certinho Que já já a gente volta para a terceira parte Gente, eu já deixei o forno Pré-aquecido a 170 graus A massa já está aqui E vai assar em torno de 15 a 20 minutos Só, é bem rapidinho Deixa eu te perguntar Depois que você fizer isso Joga mais alguma coisa por cima? Não E aí como a gente vai saber se está no ponto? É, a gente Ele vai formar uma casquinha em cima Nós vamos pôr o garfo Ou o palito Vai sair sujo Tem que sair sujo Por quê? É o chocolate que está derretido Depois que esfriar Aí ele fica normal Amor, mas normalmente o brownie Quando sai o bolinho Joga um brigadeiro por cima Alguma coisa Isso amor Aí nem pode fazer a parte Aí faz a parte E joga Porque eu acho que fica legal Que nem como sobrou o chocolate Fazer uma ganache O que que é isso? Derreter ele Jogar um creme de leite Um creme de leite De forma que nem que você comeu Aquele dia na bagaria Ah, eu acho que tem que fazer Um brigadeirão mesmo Aqueles de panela E jogar por cima Um brigadeiro Mas só o brownie em si, gente Ele já é maravilhoso Ó Então está aqui For montada Você vai querer raspar Vou raspar A batedeira Que acho que é o melhor Remete muito à infância, né? Estou lembrando eu Na cozinha da minha avó Com os bolos dela Então tá Vamos levar no forno Ideal que seja uma forma quadrada Para cortar em quadradinhos Podia ter aquelas luvas, né? Coloca aqui Coloca aqui Formou aquela casquinha Olha E eu falei pra vocês Que o palitinho Ou o garfo Ele tem que sair Molhado Ó Nossa Acho que tem que assar mais Será que é tudo assim? Não sei Eu acho que está meio mole Mas ó Do ladinho ali Parece que já está quase queimando Não Não Está certo É o chocolate Virar, mãe? É Não Não Aqui ó Está assado É o chocolate mesmo Na hora que esfriar O chocolate vai ficar certo Olha aqui Está assado Nas laterais Está vendo? Vamos esperar esfriar E cortar em quadradinhos Já Já A gente volta E comer com uma bola de sorvete Eu só vou ficar passando a vontade Chegou o tão sonhado momento, hein? Deixa eu te falar uma coisa pra vocês Eu deixei mais uns 10 minutos Daquela hora que eu mostrei pra vocês Que estava bem mole Tá? Ficou em torno mais uns 10 minutos E ó O garfo está saindo sujinho Fica meio batumado Então é esse o ponto Batumado É Parece que está É o contador de um plástico Vem cá Vem cá Vem provar O brownie da Bela, galera Agora a gente vai ver O cheiro dele está maravilhoso Como é que ficou Vamos ver Vamos ver como é que ficou O Lu chegou e já vai ter que aprovar Aquela É pra falar a verdade, hein? Aquela mordidona É o primeiro brownie da Bela Tá Vai dar um Já deu uma quebra Vem cá Eu tenho certeza que está maravilhoso Vamos ver Só pra ir Tá muito Ó Amor Mãe não Ó Ficou E aí, tchau Amor Ficou bom, tchau Bom Hã? Bom Bom? Aê Açofra Tem que jogar um chocolatão em cima aí pra derreter É Ficou top? Não ficou nem doce nem está no ponto Meu paradair é muito refinado Meu paradair Vamos ver Vamos ver Vamos ver Ficou bom? Nossa Aê Galera Tchau tá repetindo Com sorvete Igual aquele lá no restaurante Você me deu um paletinho Aquele lá só tinha uma cobertura Aí galera O que vocês acharam? Depois a gente vai fazer isso aí com sorvete Vamos comer com sorvete E jogar um chocolate Nestlé em cima aí Tudo derretido É isso aí galera Então se inscrevam no nosso canal E se inscrevam no nosso canal